Mais uma vez o clima fica tenso aqui dentro da casa de custódia. Já temos várias viaturas, corpo de bombeiros. Todos os comandantes de batalhões foram chamados aqui para a casa de custódia. Familiares continuam aqui resistindo e não aceitam, por hipótese nenhuma, a transferência de presos. Quem é que está aqui seu? Seu irmão. Seu irmão está preso aqui. Você não quer que ele seja transferido? Quero não, porque os presos estão todos lotados. Quando chega estão é matando. Estão matando. Eu tenho pela vida do meu irmão. Estou desesperada. Estou desesperada. Não sei lá o que eu faço, mas não. Vai soltar um foguete ela aí. Olha o foguete. Rumo à polícia. Olha aí. Ela soltou um foguete aí agora rumo aos policiais ali. Aos policiais que estão ali na laje, exatamente, na casa de custódia, a laje. O princípio de tumulto aqui. O sindicato até o presente momento, o que é que diz? Qual é o clima realmente? O clima é tenso. Os presos ontem se rebelaram, começando agora pelo pavilhão B. Quebraram todos os cadeados, agora estão no interior do pátio. Começaram novamente. E alguns presos... O que é que eles estão querendo, os presos? Eles falam palavra lá dentro, questão de superlotação e melhoramento. Existe superlotação? A superlotação, ela existe há muitos anos no estado do Piauí. São praticamente, na casa de custódia, oitocentos e setenta e seis presos para um espaço de trezentos. E a greve continua? Continua firme. Mesmo com essa situação dentro do presídio? Com a situação no presídio e agora com o pedido de prisão por parte do secretário de justiça, Daniel Oliveira. E na prisão de quem? Da diretoria do Simpão Justiça, através do presidente, que em sua vez o fizer, está lá com o desembargador Edvaldo Moura, que está cancelando sua viagem para vir dar cumprimento. E se acontecer a prisão? Vamos continuar o movimento, com prisão, sem prisão, vai prendendo um, prendendo o outro e o movimento continua. A diretoria está firme e forte e vamos manter sim o nosso movimento, porque as leis foram rasgadas primeiro pelo estado. Olha, muita movimentação de policial lá dentro. A gente pode ver, nós estamos no portão principal. Olha aí, mais polícia, mais força tática chegando aqui na casa de custódia. Olha aí, mais polícia, 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 mais pol Obrigado.